Não escrevo para fora, escrevo para dentro. Assim, a escritora Clarice Lispector explicava sua literatura. Ela, que é considerada uma das maiores escritoras do Brasil. No meu modo de ver, há uma literatura antes e depois de Clarice. Aliás, não no meu modo de ver. Há uma filósofa que diz que a literatura brasileira se faz antes e depois de Clarice. Essa filósofa, crítica, literária e poeta é Hélène Cixioss. E há também muitos outros que dizem isso. Mas Clarice Lispector, ela pertenceu à terceira fase do movimento modernista. E sua obra literária veio com uma literatura intimista, uma pegada psicológica, uma sondagem psicológica, introspectiva, com mergulhos no pensamento e na condição humana. Ler Clarice não há como sair ileso. Quem lê Clarice não sai ileso. Não é possível. Ao ler Clarice, sentimos a essência da condição humana. O que há de mais profundo no pensamento do ser humano. Clarice, dia 10 de dezembro agora, comemora-se o centenário do nascimento de Clarice Lispector. Eu não poderia deixar aqui de fazer essa homenagem a ela. Eu poderia gastar horas, horas, horas falando sobre Clarice. Mas, para dizer de Clarice, nada melhor do que a própria Clarice. E para isso, eu escolhi fazer a leitura para vocês de um trecho de Clarice Lispector, do livro Água Viva. E para essa leitura, peço a licença poética para oferecer a vocês o trecho inicial de Água Viva. É com uma alegria tão profunda. É uma tal aleluia. Aleluia! Grito eu. Aleluia que se funde com o mais escuro uivo humano da dor de separação. Mas é grito de felicidade diabólica. Porque ninguém me prende mais. Continuo com a capacidade de raciocínio. Já estudei matemática, que é a loucura do raciocínio. Assim, quero me alimentar diretamente da placenta. Tenho um pouco de medo. Medo ainda de me entregar, pois o próximo instante é o desconhecido. O próximo instante é feito por mim. Fazêmo-lo juntos com a respiração. E com uma desenvoltura de toreiro na arena. Eu te digo, estou tentando captar a quarta dimensão do instante já, que de tão fugidio não é mais. Porque agora tornou-se um novo instante já, que também não é mais. Cada coisa tem um instante em que ela é. Quero apossar-me do é da coisa. Esses instantes que decorrem no ar que respiro, em fogos de artifício, eles espocam mundos no espaço. Quero possuir os átomos do tempo. Quero capturar o presente que pela sua própria natureza me é interdito. O presente me foge. A atualidade me escapa. A atualidade sou eu sempre no já. Só no ato do amor, pela límpida abstração de estrela do que se sente, capta-se a incógnita do instante, que é duramente cristalina e vibrante no ar. E a vida é esse instante incontável, maior que o acontecimento em si, no amor. Um instante de impessoal joia refugio no ar. Glória estranha de corpo, matéria sensibilizada pelo arrepio dos instantes. E o que se sente ao mesmo tempo que imaterial, tão objetivo, que acontece como fora do corpo. Faz cante no alto. Alegria. Alegria é matéria de tempo. E é por excelência o instante. E no instante está o é dele mesmo. Quero captar o meu é. E canto aleluia para o ar assim como faz o pássaro. O meu canto é de ninguém. Mas não há paixão sofrida em dor e amor a que não se siga uma aleluia. Meus queridos amigos e amigas, este foi mais um Diálogos Quixotescos. Em homenagem a ela, a maior de todas as escritoras, no meu entender, pra mim, é a minha preferida, a minha amada Clarice Lispector. Espero que vocês tenham gostado. E deixo aí a sugestão pra quem quiser conhecer mais sobre Clarice Lispector de uma biografia que foi lançada, salvo não me engano, em 2011 e 2009 pelo Benjamin Moser. Clarice. Uma biografia muito rica, mas também com algumas polêmicas que não vou dizer aqui quais são. Deixo a vocês a curiosidade de adquirir o livro, ler a biografia dessa, que é uma das maiores escritoras da língua portuguesa. Clarice Lispector. Então, até a próxima, até o próximo Diálogos Quixotescos. Viva Clarice!